Fala, gente! Bem-vindos ao curso online da Escola de Choro de São Paulo. Eu sou o Jean Corrêa, professor de violão, e aqui a gente está na nossa segunda aula sobre a música Flamengo da turma de nível avançado. Tá legal? Então, vocês já sabem, clica no link que está aqui embaixo na nossa descrição, que é o nosso site, que você vai ter acesso a todo o conteúdo do nosso curso online, vários instrumentos, níveis diferentes, acesso ao nosso Playback Minus One para você tocar junto. Tá legal? Bom, então é isso. Vamos seguir agora iniciando pela nossa primeira parte da aula, que é a nossa sessão, em que vamos falar sobre técnica e aquecimento. Bom, agora eu quero falar para vocês sobre como funciona o toque dos outros dedos. A gente falou sobre o polegar na aula passada, né? Como que funciona a execução, os toques desses de indicador, médio e anular. Bom, isso já vem da técnica do violão clássico, que é a gente tentar tocar sem fazer esse movimento aqui, mexendo todas as falanges, sabe? O ideal é que a gente consiga fazer um movimento com o dedo inteiro, mexendo, como se a gente fosse mexer só daqui para cá. Aqui ele vai mexer, ó, o dedo vai mexer por inteiro. Essa é a posição, a gente vai fazer isso aqui. Percebe que ele se mexe inteiro, ó, como se fosse um coice. Essa é a ideia, certo? E aí eu vou passar um trecho aqui, a cada aula eu vou evoluindo com esse exercício e primeiro eu vou passar para vocês tocarem dessa maneira. Isso também vai servir para o dedo médio e também para o anelar, tá legal? Sempre os outros se movem um pouquinho, isso é normal, não tem problema, tá legal? Vamos então começar esse exercício, ó, pensando que a gente tem que, da maneira que eu falei, tá com o dedo em cada corda e tocar esse coice e fazer o dedo voltar para o lugar. Tocou, voltou, certo? Isso tem que ficar automático. Então por isso que a gente vai fazer o exercício super lento no início e depois a gente vai evoluindo e fazendo progressões, sei lá. Você pode, se você está fazendo um exercício bem a 50 bpm, 60 bpm, você pega em 60, depois 64, 68 e faz isso durante um tempo até você sentir que está bem e depois vai aumentando essas progressões, tá legal? Bom, a primeira coisa aqui, a gente vai colocar, esse exercício é baseado no exercício do Abel Carlevaro, tá ok? Então vocês vão colocar aqui o dedo na nota lá e o outro na nota dó. A gente vai subir essa sequência, eu vou mostrar para vocês como já já, até chegar aqui na sétima casa, sexta e sétima, e depois a gente volta, tá ok? E aí a gente vai trabalhar da seguinte maneira, são quatro digitações diferentes iniciando com o indicador. A primeira delas é indicador médio, anelar e médio, isso aqui. O nosso polegar sempre vai ficar fixo apoiado na corda Ré. A segunda é indicador, médio, indicador e anelar. A terceira é indicador, anelar, indicador e médio. E a terceira é indicador, anelar, anelar, médio e anelar. Tá legal? O ideal é a gente sempre tentar conseguir o máximo de equilíbrio possível entre essas notas executadas por dedos diferentes. A ideia é deixar mais ou menos o mesmo volume, com uma sonoridade parecida, com um bom acabamento, tá ok? Então, eu vou passar isso para vocês aqui agora no andamento 65. Aqui a gente vai trabalhar mais um pouquinho, vai. Porque se vocês não tiverem conseguindo fazer agora, é só importante para vocês entenderem o exercício, tá legal? Para cada posição de mão esquerda, a gente vai fazer quatro vezes, tá bom? A digitação. A hora que chegar aqui em cima, na sexta e sétima casa, a gente vai trocar a digitação, vai voltar até aqui. Aí, a hora que começar, a partir dessa aqui de novo, trocou de novo, certo? Vou fazer uma vez e vocês vão entender. E aqui a ideia é tocar a colcheira, certo? Sempre tentando voltar o dedo para o lugar. Dois, três, quatro, trocou. Desculpa. Agora vai trocar a digitação, ó. Certo? Certo. Trocou de novo. A gente está na terceira digitação e vamos para a quarta agora. Vai trocar, hein? A intenção. Trocou. Desculpa, hein? Dei uma erradinha ali, né? É difícil falar e tocar ao mesmo tempo. Bom, o exercício é isso. Façam lento, mais lento do que isso, para começar, com certeza. Tá legal? E depois vocês vão evoluindo o andamento. Esse é o primeiro trecho, começando com o indicador. Depois ainda tem mais quatro digitações, começando com o dedo médio. E depois mais quatro com o dedo anelar. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Tá legal? Bom, agora vamos falar, então, da parte B do Choro Flamengo, do Bom Filho de Oliveira. Bom, aqui a gente vai estar em Mi menor. Tá legal? Eu vou passar para vocês a harmonia rapidinha, a tonalidade de Mi menor. Isso é super importante, né? Para cada parte do Choro, geralmente, acontece uma tonalidade diferente. Tá legal? Geralmente. Então, a gente está em Mi menor, vai começar com os dois primeiros acordes mais importantes, como eu já falei. Tom, primeiro grau. Depois, dominante. Voltou ao primeiro grau. Aí depois, a gente vai preparar para o quarto grau. Dominante, que é o Mi7, para o quarto grau. Chegou no quarto grau. Aqui, esse quarto grau, ele vai virar dois. Dois da cadência 2, 5, 1 para Sol. Então, dois, cinco, um. Para Sol. Aí, aqui, agora vai rolar aquela cadênciazinha que a gente falou antes, daquele ciclo de 5 do 5, 5 do 5, certo? Então, aqui a gente tem o 5 do 5. Aqui a gente tem o 5. E aí, voltou para o 1, ok? 5 do 5 é o Fá, Tani do 7. Depois, 5 é o Si7, que é o dominante do primeiro grau. Depois, primeiro grau, Mi menor. Depois, a gente vai repetir. Aqui, a gente vai fazer um dominante para o Dó maior, que é o sexto grau. Depois, o Mi7, que é o dominante do quarto grau. Esse aqui é o diminuto. A gente tocou o Lá menor. Depois, no tempo seguinte, já tem o diminuto. Certo? Que é o diminuto cromático. Lá sustenido, diminuto. O que acontece muito também. Depois que você vai para o quarto grau, sempre, na música brasileira, no samba, no choro, tem sempre... Sempre acontece esse diminuto cromático, após o quarto grau. Bó de pó. A, Mi menor. Pá, pá, rá. Dominante, pó, pé, dó. Ok? Então, tá bom. De novo, gente, eu não sou cantor. Estou cantando aqui só para auxiliar a gente a entender, conectar o acompanhamento que a gente está falando com a melodia, certo? Bom, esse curso também é um curso que a gente sempre tenta passar da maneira que se é ensinado a música popular, né? Porque, às vezes, a gente está muito acostumado a ver nas instituições tudo sendo passado muito baseado na partitura e a gente fica muito mais preso numa linguagem visual de aprendizado do que realmente exercitando o ouvido. Então, aqui a gente tenta, ao máximo, passar por uma cultura oral que a gente pode... o que a gente vai ensinar aqui na Escola de Choro de São Paulo. Tá legal? Então, é uma abordagem nossa que a gente gosta de fazer, a gente acredita nesse jeito de ensinar. Então, acho que é super normal aqui eu cantar um trecho ou outro, mesmo que estejam meio desafinadinhos num pedacinho ou outro, vai ajudando vocês a ouvirem essa relação do acompanhamento com a melodia, certo? Então, é isso. Esse é o meu intuito aqui, fazendo as aulas dessa maneira. Bom, já aprendemos a harmonia. Agora, a gente pode falar sobre os outros detalhes, sobre a baixaria, sobre a condução de baixo, certo? Então, a gente vai começar aqui. Continua com aquela mesma levada do Machixe, tá legal? Então, a gente vai começar aqui com o Mi menor e aí o Si7, a gente vai tocar com baixo em Fá sustenido e depois Mi menor de novo, baixo e Sol. Isso vai criar pra gente um movimento no baixo, uma condução que vai soar isso aqui, ó. Certo? Depois a gente vai pro Mi7, que eu vou pedir pra vocês fazerem de novo isso aqui, ó. Que é parecido com o que a gente fez na primeira parte. Arpejo em cima do Mi7. Certo? Terça, quinta, tônica, aí cromático até a sétima. Certo? Aí o Lá menor a gente vai tocar aqui com baixo Dó. Aí depois o Ré. A gente vai fazer isso aqui também, ó. No Ré7. Depois que tocou o baixo Dó, toca o baixo Lá normal. Super comum esse caminho aqui também. Certo? Da tônica pra sétima. Estamos no Ré7, né? Indo pra sétima. Chegando até o baixo Dó. Ok? Ah, então... A gente vai fazer esse caminho aqui. Tá legal? Primeiro trechinho de arpejo dentro do Sol maior. Chegando o Sol maior com baixo Si. Depois em escala de atônica pro grau conjunto, em cima de Sol maior, a gente vai chegar até o Lá sustenido aqui. Tá legal? Sol, Fá, Ri, Ré, Ré, Si. Lá sustenido. Pode armar ele dessa maneira aqui. Tá legal? A montagem dele é mais bonita. Seria aqui, mas a gente pode fazer ele aqui. Tá bom? Fica mais simplificado e resolve. Pra tocar junto com o regional, por exemplo. Certo? Tudo bem? Passo danido aqui. Chegando no Si7. Aí a gente pode usar essa baixaria aqui em cima do Si7, tá? Saindo do Dó. 1, E, 2, E. Dó, Si, Lá, Sol, façanido e chegando no Mi. Aí a gente vai repetir. De novo, né? Aí aqui a gente vai pro Sol7, que é o dominante do quarto grau. Aqui vamos pensar. Eu acho legal a gente fazer isso aqui. A gente pode tocar esse Sol7 aqui com baixo no Si. Fazer um cromatismo. Até chegar na nota Si, que é a terça do Sol7. Certo? Certo? Tudo bem? Chegamos no Dó aqui. A gente vai fazer essa frase aqui. Mi, Ré, Dó, Si. Também diatônico todo em cima de Dó maior, né? Escala diatônica. Até chegar no Mi7 com baixo no Si. Depois a gente vai tocar o Mi7 com baixo no Mi mesmo. Certo? Então vamos até aqui. Baixa o Sol, Dó. Baixa o Si, Mi. Aí aquele diminuto, cromático. Lá menor, diminuto cromático. Aí aqui o Mi menor, a gente vai tocar com baixo no Si. Mas bem rapidinho, que a gente vai fazer uma frase cromática até o Ré Sustenido. Resolve no Mi menor aqui. Embaixo no Mi no agudo. Tá legal? Frase cromática. Até chegar no Ré Sustenido, que é a terça do Si7. Certo? E a gente resolve no Mi. Mi menor. Então vamos tocar inteiro? Pode ser? Sessenta. Um. Dois. Um e dois e... Um. 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 Repete de novo todo esse trecho Depois a gente vai voltar para a parte A Tá legal? Para fazer Antes da parte A a gente vai tocar a introdução Tá legal? Vai tocar a introdução A gente repete a parte A Para ir sim para a parte C Tá legal gente? Espero que vocês tenham gostado Para quem está curtindo o nosso curso online Compartilhe esse link por favor Manda para os amigos, dá um like Segue o nosso canal Canal da Escola Teodos de São Paulo E clica no link que tem o nosso site com todo o curso Tudo organizadinho Espero que vocês estejam gostando E vejo vocês na próxima aula E antes quero divulgar o nó na garganta De novo o nosso podcast Para quem curte música Assuntos sobre música brasileira Vai adorar Vai acompanhar lá o podcast Fala muito de choro Muito de samba Muito de música brasileira Tá legal? Então Aguardamos vocês por lá também Tanto no YouTube Quanto no Spotify Só procurar Nó na garganta Que é o podcast da Escola Teodos de São Paulo Em parceria com a Usina Telecoteco Tá bom? Então é isso gente Um abraço para vocês Até a próxima Tchau Tchau Tchau